Bhagavad Gita um livro que retrata as nossas guerras íntimas e a nossa necessidade de nos melhorarmos e de vencermos as adversidades que nos batem a porta todos nós ao longo da nossa existência temos que fazer por onde nos melhorarmos e por onde tomarmos as atitudes que sejam mais compatíveis com a nossa melhoria com o nosso aperfeiçoamento, com a nossa condição espiritual e Krishna vem passando para a Ajna toda essa luta os passos que ele deveria dar as compreensões que ele deveria ter para conquistar-se a si mesmo no entendimento da suprema sabedoria divina e da compreensão da vida espiritual principalmente na essência da consciência superior e nos ciclos da vida cada vez nós nos aperfeiçoamos e nesse aperfeiçoamento que vamos passando que vamos fazendo, nós vamos conquistando nós mesmos para buscar estarmos melhores para buscar estarmos em condições de nos ajudar mutuamente conversa 16 discernimento do divino e do demoníaco o interessante desse capítulo que ele traz para nós com muita nitidez o que se pode esperar de uma pessoa boa e o que se pode esperar de uma pessoa má ou seja tendo esse discernimento nós vamos agir com mais segurança nós vamos passar por menos situações adversas ao longo da caminhada a intrepidez a pureza da vida a diligência no yoga da sabedoria a generosidade o autodomínio o espírito de sacrifício o estudo das escrituras sagradas a prática espiritual a simplicidade a não violência a honestidade a ausência de irascibilidade o desapego o espírito de paz a ausência de astúcia a compaixão pelos seres vivos a ausência de cobiça a suavidade a modesta a ausência de agitação a coragem o perdão absoluto o vigor a sinceridade a ausência de inveja e orgulho estas são as qualidades que unem em si próprio aquele que possui natureza divina portanto aqui seria ter muitas qualidades em nível bem elevado ter o mínimo de defeito buscar estar sempre na construção de um mundo melhor intimamente porque estando criando esse mundo melhor intimamente nós certamente estamos construindo estamos edificando a paz em torno de nós a harmonia em torno de nós a falsidade a arrogância o orgulho a irascibilidade a grosseria e a ignorância pertence àquele que possui qualidades demoníacas então à medida que a gente vai fugindo do autocontrole nós vamos entrando numa situação de sintonias ruins com energias deletérias as qualidades divinas levam à libertação enquanto que as demoníacas levam à escravidão não te aflijas nas cestes para a sorte divina ó Pandava então ele deixa para nós aqui que as nossas qualidades divinas nos libertam nos elevam nos purificam e as naturezas demoníacas nos levam para a escravidão nos prendem nos tolhem nos deixam presos aos charcos e assim caminhando na busca do aprimoramento do aperfeiçoamento na busca da nossa melhoria nós vamos procurando a nossa ascensão nós vamos procurando a nossa qualidade de vida nós vamos procurando meios de depararmos com a nossa ascensão espiritual com a nossa melhoria íntima com o nosso crescimento os seres neste mundo manifestam-se de duas maneiras como o divino ou como o demoníaco sobre o divino já escutaste agora escuta ó Partá sobre a manifestação demoníaca assim nós temos que procurar entender que se já quanto melhor discernirmos as qualidades divinas das qualidades ruins das manifestações ruins melhor nós vamos discernir com quem nós estamos lidando e até mesmo com quem nós estamos sintonizando e que precisamos melhorar em nós porque nós não somos perfeitos portanto estamos aqui nós não temos todas as qualidades divinas nós estamos desenvolvendo qualidades superiores as pessoas demoníacas não conhecem o poder verdadeiro nem a abstinência nem a pureza nem sequer a probabilidade não há verdade neles então quanto mais desprovido das qualidades divinas menos verdades existem naquela pessoa vai sempre estar tomando atitudes das mais complicadas das mais retrógradas daquelas que trazem para nós as maiores dificuldades as condições mais nocivas dentro do meio social essas são as manifestações demoníacas elas dizem o mundo é sem verdade sem significado sem estivara não surgiu para o grande propósito senão meramente devido a paixão sexual então ele já começa a falar e colocar atributos ao mundo sempre dos mais negativos sempre dos mais pejorativos desacreditando no poder superior de Deus desacreditando nas forças da bondade então vamos ter cuidado com as opiniões que nós emitimos sobre o mundo sobre a vida sobre as situações aqueles que tem tais crenças que negaram atma e que são consciências pouco desenvolvidas transformam-se em malfeitores e destruidores do mundo perecível assim as pessoas que estão sempre negando as energias superiores da vida negando a suprema consciência negando a Deus eles logicamente não vão ter consciência de responsabilidade nem pessoal nem coletiva vão tomar atitudes que degradam a natureza que destroem a natureza e também a si próprios o uso dos recursos naturais devem ser feitos devem ser praticados com muita moderação com muito discernimento com muito conhecimento de causa e sempre procurando compensar dentro do possível assim nós vamos fazer uma exploração mas com consciência superior entregando-se a desejos terrenos insaciáveis que levam a destruição orgulhosos e arrogantes apegados ao transitório e confiantes e seguros de que isso é tudo que há então eles vão para os desejos terrenos insaciáveis cada vez mais desejos com grande orgulho e arrogância pelo que eles fazem sempre apegado às coisas transitórias ao dinheiro às paixões às coisas às joias às coisas raras logicamente que nem todo mundo que gosta de joias e coisas raras é um malfeitor mas ele está colocando aqui que esse apego às coisas terrenas você tem que medir como você age e interage para que aquilo aconteça ou deixe de acontecer abandonando-se ao raciocínio pernicioso sem fim e tendo como meta apenas a satisfação dos desejos eles pensam isso é tudo o que há não há nada mais e por achar que não há nada mais agem sempre na busca daquilo que eles querem sem pensarem nas condições dos outros atados por centenas de grilhetas de expectativas e entregando-se a luxúria e a ira eles aumentam as suas riquezas com meios injustos para satisfazer os prazeres sensuais para dominar para impor regras para quererem tudo para eles então centenas de grilhetas centenas de algemas os prendem naquelas expectativas daquilo que eles acham que é importante para eles daquilo que eles acham que precisam hoje alcancei este propósito e amanhã alcançarei o outro esta riqueza já é minha e a outra será minha no futuro sempre buscando mais coisas materiais sempre buscando cada vez mais ter, ter, ter sem entender a necessidade de compartilhar sem entender a necessidade de ajudar matei o inimigo e matarei outros sou o senhor sou aquele que desfruta alcancei a perfeição o poder e a felicidade sempre buscando as coisas materiais sempre achando que está superior aos outros mas se esquece que Deus tem ferramentas necessárias para tolher todas as nossas atitudes insanas no momento certo na hora aprazada as regras são cumpridas automaticamente sou rico e nobre quem pode comparar-se a mim darei oferendas e esmolas e desfrutarei assim se enganam os ignorantes portanto dar esmolas e oferendas é um engano dos ignorantes nós devemos saber ajudar saber auxiliar e as vezes nós estamos ajudando e auxiliando sem estar oferecendo coisa material mas tomando atitudes que sejam compatíveis com a segurança e o bem-estar do meio ambiente com a segurança e o meio-estar daquilo que nós nos propomos a fazer perdidos em muitos pensamentos enrolados na rede das mentiras entregues a satisfação das suas paixões terrenas eles caem no inferno dos ímpios então aí começa a vir para os problemas começarem a surgir sempre enrolados nos seus pensamentos mentirosos criando uma rede de mentiras para sua própria satisfação das paixões terrenas eles vão vivendo um verdadeiro inferno olha que esse livro tem mais de 5 mil anos presunçosos teimosos cheios de orgulho e embriagados com a riqueza eles realizam sacrifícios hipócritas contrários ao espírito e às escrituras portanto fazer um sacrifício é um sacrifício que nós devemos fazer consciente da nossa responsabilidade dentro da sociedade no meio que nós estamos para buscarmos fazer realmente o bem buscarmos fazer realmente o melhor por aqueles que estão em torno de nós não podemos deixar que as nossas pretensões as nossas buscas materiais exacerbadas venham criar embaraços para o nosso crescimento espiritual entregues ao egoísmo violência arrogância luxúria e raiva eles odeiam-me nos corpos de outros seres e quando ele falou odeiam-me quer dizer a essência de Krishna essa questão que é muito importante a gente entender aqui ele está falando que eles estão entregues a egoísmo a violência a arrogância a luxúria e começam a odiar o Krishna que está no corpo dos oito seres nos outros corpos nos outros seres porque se você age sem respeitar a natureza sem respeitar o seu próximo movido simplesmente pelas suas paixões e pelos seus interesses visando apenas o seu prazer próprio você está prejudicando ao outro que está na outra expectativa na busca de outras realizações e nesse jogo de situações é que a gente tem que prestar prestar atenção compreender como quando e de que forma vamos conseguir alcançar a nossa meta superior o nosso ponto de convergência para uma espiritualidade superior se nós agirmos sempre no sentido de prejudicar os outros nós vamos caindo sempre para regiões inferiores tanto da nossa consciência quanto da nossa existência no mundo dos espíritos a estas pessoas cheias de ódio mal e crueldade eu sempre as ponho em condições desfavoráveis e demoníacas nos seus próximos nascimentos eles vão estar em condições sempre de reparar com todas as limitações possíveis para poder reparar os erros compreender onde foi que erraram e tomar mais a frente passando pelas provas e expiações necessárias até que despertem e tome consciência dos seus erros para se redimirem para buscarem caminhar no sentido ascendente caindo nestas condições cobrindo-se de ignorância vida após vida sem procurar-me descem até o próprio fundo do inferno vão cada vez mais sintonizando com os espíritos infelizes das trevas criando dores e sofrimentos inenarráveis para si próprios tanto no mundo espiritual como também nas próximas encarnações três são as portas do inferno onde o ser humano perece a paixão sexual a ira e a cobiça por isso há que renunciar a essas três renunciar a paixão sexual renunciar a ira renunciar a cobiça saber usá-las com discernimento com respeito e amor somente trabalhando assim nós vamos estar construindo nós vamos estar edificando nós vamos estar plantando as sementes para um bem melhor para as realizações superiores do nosso amanhã quem se libertou dessas três portas das trevas faz o seu próprio bem ó cão-ta-é e alcança a meta suprema caminhar procurar entender procurar compreender procurar transcender aspectos negativos da nossa existência é fundamental para crescermos para nos desligarmos das trevas que ainda carregamos conosco e é um exercício que nós temos que fazer constantemente é uma busca necessária pelo nosso aperfeiçoamento pela nossa melhoria mas aqueles que renunciando às escrituras sagradas seguem os seus próprios anseios não alcançam nem a perfeição nem a felicidade nem a meta suprema todas as vezes que a gente foge desses aspectos de buscarmos a escritura de buscarmos o aperfeiçoamento de buscarmos a nossa melhoria nós vamos então criando as condições de infelicidade para nós mesmos criando as condições de dor para nosso próprio coração por isso que as escrituras sagradas sejam para ti as instruções sobre o que se deve fazer e o que não tendo conhecido o que mandam as escrituras sagradas deves fazer com que as tuas ações neste mundo estejam de acordo com elas conhecê-lo a verdade e a verdade vos libertará então nós temos que tomar atitudes procurando nos instruir das coisas boas dos ensinamentos sagrados que existem saber discernir aquilo que realmente da espiritualidade superior e aquilo que os homens ali inseriram atendendo aos seus interesses às suas tendências para que no conjunto das situações no conjunto das ações todos possam alcançar a paz a melhoria íntima e o crescimento interior assim diz a décima sexta conversa entre Sri Krishna e Ajna nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita a ciência do eterno a escritura do Yoga chamada discernimento do divino do demoníaco então a gente tem que saber discernir o bem do mal para sabermos como agirmos ao longo da nossa existência procurando trabalhar cada vez mais o nosso aperfeiçoamento a nossa melhoria para engrandecermos para aperfeiçoarmos nas realizações transcendentes que a vida traz para nós que a paz e a harmonia esteja sempre presente em nossa caminhada para facilitar que o nosso ciclo da vida seja completado mas também abastecido de amor de esperança e de fraternidade e assim que possamos construir edificar e construir as bases do amor da paz e da fraternidade ao longo da nossa existência e terçao e terçao Obrigado.